Fala galera! Boa tarde! E aí, tudo bem com vocês? Galera, vou aqui mostrar pra vocês o primeiro Gardena que veio prestigiar a gente aqui, o primeiro cara que gosta de BR aí ó, veio aqui na nossa loja nos prestigiar, trouxe esse presentão aí pra gente fazer uma revisão completa nela, uma BM320M Sport e o cara é Gardena hein, o cara gosta, olha a máquina do cara aí ó, show de bola hein, diz que é lá do Sergipe, conhece toda a turma aí tá, diz que é amigo aí, o cara veio aí, deixou aí com a gente aqui da região, super gente fina o cara, esqueci o nome dele, mas depois eu passo pra vocês aí na descrição do vídeo, que máquina hein, show de bola! Top demais a BMZone hein, pra pegar a BR aqui hein, já entramos com o scanner aqui tá, plugado nela, estamos fazendo todo o diagnóstico de gestão e fazer uma revisão completa aí, olha que show esses bancos gente, top demais hein, show de bola! É isso aí pessoal, precisando fazer uma revisão completa aí, traz pra gente aí tá, a gente tá com essa Santa Fezinha aqui agora, é uma Gran Santa Fe 2016, também tá fazendo a revisão completa aí com a gente, tá? E essa é a top, inclusive o freio traseiro dela é aquele freio eletrônico tá, somente com a abertura da pinça, só com o scanner, então a gente entrou também com o scanner aí, é um carrão top também hein galera, pra viajar hein, top também de um cliente nosso, show de bola! Olha os bancão dela, vermelho cara, que chique né cara, top! Então a gente espera vocês aí cara, precisando de qualquer coisa, olha o freio de mão lá que eu falei ó, eletrônico, tá vendo rapaziada? Então precisando de qualquer coisa aí de revisão, vem aí, traz aí pra gente aí, olha a roda dela aqui invocada, a gente já balanceou hein, isso aí é aro 21zinho, aro 20, a gente balanceou também, Vamos fazer o alinhamento dela aí, top, fazendo a revisão geral aí, tá galera? Precisar de alguma coisa aí, a gente tá às ordens, pode contar, sempre com a oficina primor aí, e é legal receber esses caras aqui, amigos assim ó, muito bacana, prestigiando o nosso trabalho aí, show de bola! Um abraço aí pra galera do Gardenas na VR, e esse é Gardena de verdade hein, esse anda meu! Vamos fazer um teste ali na Anhanguera, o cara anda hein meu, show de bola! Muito obrigado aí, todos vocês que assistem os vídeos, e precisando de qualquer coisa, tamo junto tá? Também tamo com a Suzuki aqui ó, o cara deixou pra fazer uma revisãozinha, essa aqui já tá finalizada já, top, show de bola essa daqui também hein! Legal esse carrinho também, a gente fez a revisão completa dela tá? Também tava com problema de injeção, tava falhando, a gente removeu, trocou alguns bicos desse carro aqui, e fizemos a troca do óleo do câmbio também desse carro, top, show, valeu galera, obrigado, abraço, falou, tchau, obrigado!